Vamos de zap, vai lá ajudar rapidinho, saideira, vai. Oi senhor, Caio Fábio, meu nome é João Igor, eu sou aqui de Fortaleza, Ceará. Diante de mão te agradeço, viu, que eu acompanho o teu quadro já faz alguns anos. Caio, minha pergunta é o seguinte, é válido um pregado de otimizar programação neurolinguística, psicologia, coaching, essa ruma de técnicas que tem pelo meio do mundo para atrair a atenção dos fiéis? Diante de mão te agradeço, Caio, um abraço. Eu acho todo esse mundo apalhaçado, esse pessoal inteiro. Palhaço mesmo, palhaço. Eu acho que o cara quiser fazer coach, faça coach, vai lá vender para uma empresa, estimular os funcionários, fazer psicodinâmica, se você quiser, vai lá e tal, vai ser contratado. Agora, dizer que o evangelho precisa dessa porcaria, meu amigo, sinceramente, eu nunca encontrei um coach, eu tenho amigos que fazem isso, que me impressionassem em absolutamente nada. A frustração deles comigo é que eles nunca me viram interessado em nada do que eles dizem. Eu acho tudo básico, eu acho que é uma tentativa de pegar os princípios do evangelho, em alguns casos dos crentes, e transformá-lo em algo aplicado às dinâmicas da empresa, e ainda assim, de uma maneira básica, e eu nunca encontrei um coach que eu tenha dito para a minha mulher, esse cara conheceu o evangelho. Eu só vejo gente arranhando a superfície. Se um filho morre, o bicho surta. Se disserem que a mulher está com câncer, ele perde a cabeça. Se disserem que ele vai morrer depois de amanhã, ele não sabe onde se enfia. Meu amigo, a gente está vivendo apenas um teatro de sabedorias. Teatro de sabedorias. E eu fico vendo os panacas aos quais vocês aplaudem. Eu não digo nada porque eu respeito a idiotice dos amados. Mas quando o dia final chegar, quando aquela hora que a linha é cruzada, aí você tem que decidir se é verdade ou não é verdade. Se é coisa de homem ou de menino, na hora que risca a linha, eu quero ver qual é o coaching que você vai evocar. Escreva o que eu estou te dizendo. Eu não respeito nenhum. Na hora do racho. E ó, escrevam e mandem para todos. Eu tenho muitos amigos. Por isso nenhum deles vem tirar onda de coach comigo, porque sabe que já nasceu morro. Eu sei quais são as idiosincrasias, as resoluções. Vocês é que são meninos altamente impressionantes. Vem me vê TV. O canal é você. O canal é 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 o canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto